É pra tocar no Paredão Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança eu barrochando o nó Vem pra cá, não fique parado Dança em minutinho que meu chão tinha swingado Quem já curtiu esse pacadão? Ficou na memória e não vai sair mais Não tem no swing, na guitarra e no teclado Samba a voz, quem quiser curtir vem dançar com nós Vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão, levanta a pó Meu forró Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão, levanta a pó Meu forró Vou tocar Sembora aumenta todo o Paredão aí Olha aqui, peraí, já calmo sim Graxão, cê desce Black, cê desce Long, cê desce Chega! E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança eu barrochando o nó Vem pra cá, não fique parado E dança em minutinho que meu chão tinha swingado Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais Não tem no swing, na guitarra e no teclado Samba a voz E quem quiser curtir vem com o Filipão Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão, levanta a pó Meu forró Vou tocar Dança, dança, sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão, levanta a pó Meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vem! Olha meu patrão, Léo e Abel Bora brinquedo de Recife Varedão Play Áudio Varedão do Gás Caminhão do Galinha Caminhão das Primas Varedão do Comparte Carretina de Tentação Chama, chama São Filipão